Glória, Glória Anjos descem, anjos sobem, Deus começa a batizar A igreja se alegra, é o manto santo de Jeová Abre agora sua boca e comece a aclamar Busque a Deus neste momento, Ele está neste lugar Cai fogo, cai fogo, cai fogo lá do céu Com espada de fogo eu vejo o anjo Gabriel Cai fogo, cai fogo, fogo pentecostal Quem queima o pecado e nos livra de todo Mas fogo cai nesta igreja, é mistério do Senhor O poder de Deus invade, é Jesus que já chegou Fogo desce, Glória sobe, homem de branco aqui está Quem está triste se alegra, pois Deus vai te renovar Vejo até as criancinhas de glória se encher E o círculo de oração já está cheio de poder Um poder que Deus invade, toma conta do lugar Um profeta profetido e Deus convida pra marchar Cai fogo, cai fogo, cai fogo lá do céu Com espada de fogo eu vejo o anjo Gabriel Cai fogo, cai fogo, fogo pentecostal Quem queima o pecado e nos livra de todo O mau fogo cai nesta igreja, é mistério do Senhor O poder de Deus invade, é Jesus que já chegou Fogo desce, Glória sobe, homem de branco aqui está Se está triste se alegra, pois Deus vai te renovar Eu vazejo até as criancinhas de glória se encher E o círculo de oração já está cheio de poder O poder de Deus invade, toma conta do lugar Um profeta profetido e Deus convida pra marchar Cai fogo, cai fogo, cai fogo lá do céu Com espada de fogo, cai fogo, cai fogo, fogo pentecostal Quem queima o pecado e nos livra de todo o mau Cai fogo, cai fogo, cai fogo lá do céu Com espada de fogo eu vejo o anjo Gabriel Cai fogo, cai fogo, fogo pentecostal Quem queima o pecado e nos livra de todo o mau Cai fogo, cai fogo, cai fogo lá do céu Com espada de fogo eu vejo o anjo Gabriel Cai fogo, cai fogo, fogo pentecostal Quem queima o pecado e nos livra de todo o mau Breve partiremos desta terra Cristo vem buscar a sua igreja Meu irmão, será que é preparado estar? A vida aqui no mundo é passageira Tudo é fantasia, é triste sim Breve Cristo vem buscar a sua igreja Te prepare para com ele subir A igreja vai embora Vai subindo para a glória Que maravilha Que maravilha Cristo desce sobre as nuvens Ao encontro do seu povo Quem bom será naquele dia? A igreja vai embora Vai subindo para a glória Que maravilha Que maravilha Cristo desce sobre as nuvens Ao encontro do seu povo Que bom será naquele dia? Que maravilha A igreja vai embora A igreja vai embora Vai subindo para a glória Que maravilha Que maravilha Cristo desce sobre as nuvens Ao encontro do seu povo Que bom será naquele dia? Que maravilha Que maravilha Cristo desce sobre as nuvens Ao encontro do seu povo Que bom será naquele dia Aleluia! A igreja vai embora Vai subindo para a glória Que maravilha! Cristo desce sobre as nuvens Ao encontro do seu povo Que bom será naquele dia Que bom será naquele dia Que bom será naquele dia Muito em breve vai surgir uma notícia De um povo que sofreu aqui no mundo Desapareceu Em manchetes, rádios e televisões Este mundo se encontra em confusão O que aconteceu? Muitos vão pra perguntar aos seus amigos Onde foi a minha esposa e meus filhos Quero saber Meus pais estavam aqui junto comigo Subiram e foi morar com Jesus Cristo Da igreja muitos desapareceram O que será de mim? Jesus voltou e levou a igreja E eu fiquei sozinho aqui no mundo Só me resta é chorar O que será de mim? Não tem mais tempo pra pedir perdão Meus filhos todos desapareceram Porém rumo a Acião Muitos vão pra perguntar aos seus amigos Onde foi a minha esposa e meus filhos Quero saber Quero saber Meus pais estavam aqui junto comigo Subiram e foi morar com Jesus Cristo Da igreja muitos desapareceram O que será de mim? O que será de mim? Jesus voltou e levou a igreja E eu fiquei sozinho aqui no mundo Só me resta é chorar O que será de mim? Não tem mais tempo pra pedir perdão Meus filhos todos desapareceram Porém rumo a Acião Meus filhos todos desapareceram Porém rumo a Acião Um abraço Ano Ao entrar nesta igreja eu ouvi Uma voz dizendo assim Filho vou falar contigo E falando estendeu as suas mãos Sobre minha direção E arrancou os meus problemas E chorando para ouvir Jesus falar Quem morreu em meu lugar Mas deixou o Santo Espírito Nesta hora ele está nesta igreja Irmão levante a sua cabeça E escute a voz de Deus Eu quero ouvir a voz de Deus Falar comigo Falar comigo Falar comigo Eu quero ouvir a voz de Deus Falar comigo Falar comigo Falar comigo Falar comigo Falar comigo Ele veio Inovar a sua igreja Nos trazendo uma certeza Que um dia voltará Para levar Para levar os remidos deste mundo Seu amor é tão profundo Já nem posso comparar Ele fala Ele fala Através de profecias Toda noite Todo dia Não se cansa De falar Ele sabe Ele sabe Tudo que eu estou sentindo Contempla Todo o meu destino Logo vem Logo vem pra me ajudar Eu quero ouvir a voz de Deus Falar comigo Falar comigo Falar comigo Falar comigo Eu quero ouvir a voz de Deus Falar comigo Falar comigo Falar comigo Falar comigo, eu quero ouvir a voz de Deus falar comigo Falar comigo, falar comigo Eu quero ouvir a voz de Deus falar comigo Falar comigo, falar comigo Falar comigo Irmãos, não consigo entender Por que vives a sofrer Tão distante de Jesus Sei que o mundo te enganou E você abandonou o santo caminho Jesus vive a te chamar Volte para o seu lugar Meu irmão correndo Cristo é a solução Ergue agora as suas mãos Enquanto há tempo Volte logo pra Deus Volte logo pra Deus Vem assumir seu lugar Você nunca O mundo não tem amor Pra você Pra você Vem Jesus Em seu lugar O mundo não tem amor Pra você Em Jesus Deus pode encontrar Volte logo pra Deus Volte logo pra Deus Vem Jesus Vem assumir seu lugar Vem assumir seu lugar O seu lugar O seu lugar O mundo não tem amor Pra você Vem amor pra você Em Jesus Tem amor pra você Você Em Jesus pode encontrar Em Jesus pode encontrar Em Jesus pode encontrar Oh amor Você vive chorando de tristeza As lutas invadiram sua vida Você achar que não tem mais saída Não tem solução Às vezes você fica a lamentar Dizendo Cristo não me ouve mais O que será de mim Os seus amigos lhe abandonaram Será que estás sozinho nesta luta Como irás vencer Irmão, se lembra que Cristo Jesus Sofreu, morreu naquela dura cruz Por amar você Não chore Não chore Não chore Suas lágrimas Jesus Cristo enxugará Não sofra Não sofra Não sofra Não sofra Não sofra Não sofra No final Vitória certa Tu terás Não американ Você hoje está sendo provado Seu coração está amargurado De tanto sofrer Foi em frente firme em sua jornada Pois não está sozinho nessa estrada Jesus está presente com você Não chore, não chore Suas lágrimas Jesus Cristo enxugará Não sofras Não sofras Não sofras No final, vitória certa Tu terás No final, vitória certa Tu terás Oh, 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 oh Amém Amor Amor infinito Amor real Jesus mostrou no Calvário Sofrendo em meu lugar Morrendo em meu lugar Sobre si Meus pecados levou Cristo Me amou assim Com amor singular Amor Que ninguém pode dar Este amor é real Este amor é real Este amor é tão lindo Quantos que dizem Que o amor não existe Quantos que dizem Que o amor não é real Mas eu não penso assim O amor é tão puro É tão lindo A gente amar assim A gente amar assim Quantos que dizem Que o amor não existe Quantos que dizem Quantos que dizem Que o amor não é real É tão puro É tão puro É tão lindo A gente amar assim A gente amar assim A gente amar aqui Glória a Deus Glória 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 Aleluia Aleluia ao rei dos reis Tudo no mundo nos mostra que Cristo já volta pra levar o seu povo Mas só irá o remido escolhido por Cristo morar no céu de gozo Foi ele que prometeu que levaria os teus para a casa do Pai E neste mundo de trevas que antes sofria não voltarei jamais Ó que grande alegria logo estarei sentado à destra de Deus Receberei a coroa de glória, foi Jesus que lhe prometeu Passearei com os anjos nas ruas de ouro, que lindo será Verei orquestra de anjos que naquele momento começaram a cantar Dizendo assim Glória, glória, aleluia Aleluia, glória a Deus Glória, glória, aleluia Aleluia ao rei dos reis Ó que grande alegria logo estarei sentado à destra de Deus Receberei a coroa de glória, foi Jesus que lhe prometeu Passearei com os anjos nas ruas de ouro, que lindo será Passearei com os anjos nas ruas de ouro, que lindo será Verei orquestra de anjos que naquele momento começaram a cantar Dizendo assim Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Aleluia ao rei dos reis Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia glória, glória, aleluia Aleluia ao rei dos reis Glória, glória e aleluia Aleluia, glória a Deus Glória, glória e aleluia Aleluia ao Rei dos Reis Glória, glória e aleluia Aleluia, glória a Deus Glória, glória e aleluia Alguém te viu chorando tão sozinho Alguém ouviu tua voz e teu gemido Alguém sentiu tua dor E chorou também Alguém se importa tanto com você Este alguém é teu amigo de todas as horas Mesmo sorrindo ou quando você chora Ele está juntinho a você Este alguém é muito além do que você já sabe Ele provou teu amor com verdade Naquela cruz se entregou por você Alguém se importa tanto com tuas feridas Alguém foi ferido pra te ver curado Alguém um dia morreu pra te dar a vida Alguém se importa tanto com você Alguém se importa tanto com você Este alguém é teu amigo de todas as horas Mesmo sorrindo ou quando você chora Ele está juntinho de todas as horas Este alguém é muito além do que você já sabe Ele provou teu amor com verdade Naquela cruz se entregou por você Este alguém é teu amigo de todas as horas Este alguém é teu amigo de todas as horas E teu amor com verdade E teu amor com verdade Naquela cruz se entregou por você Naquela cruz se entregou por você Por você A momento nessa vida Que só penso em desistir Pois a luta é tão grande Penso que não tem mais fim Mas olhando tudo isso Eu contei porque Jesus Foi por mim e por você Que ele morreu na dura cruz Meu irmão talvez esteja Com este mesmo problema A tristeza tomou conta De todo o teu coração Quando tudo está perdido E não tem mais solução Jesus Cristo te garante A eterna salvação Lembra Lembra Não a vitória se luta O trapaz é barreira Se ponha de pé Saiba Deus quer te dar a vitória Te levante agora Reviva por fé Meu irmão talvez esteja Com este mesmo problema A tristeza tomou conta De todo o teu coração Quando tudo está perdido E não tem mais solução E não tem mais solução Jesus Cristo te garante A eterna salvação Lembra Lembra Não a vitória se luta O trapaz é barreira Se ponha de pé Saiba Deus quer te dar a vitória Te levante agora Te levante agora Te levante agora Reviva por fé Lembra Não a vitória se luta O trapaz é barreira Se ponha de pé Saiba Deus quer te dar a vitória Te levante agora Reviva por fé Te levante agora Te levante agora Reviva por fé Reviva por fé Te levante agora Te levante agora Senhor, vem fazer um movimento Diferente no meu coração Estou carente e precisando urgentemente De uma solução Senhor, a minha alma pega fogo só de ouvir Fala teu nome, quero ser uma bênção Ser um vaso perfeito, Senhor Vem queimar agora o meu coração Vem queimar agora, Senhor, o meu coração Queima, 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 Senhor Derrama, derrama, derrama em mim o teu calor Mexe, mexe, mexe fundo aqui dentro de mim Senhor, já me sinto novo de novo Vaso para ti Senhor, vem fazer um movimento Diferente no meu coração Estou carente e precisando urgentemente De uma solução Senhor, a minha alma pega fogo só de ouvir Falar teu nome Quero ser uma bênção Ser um vaso perfeito, Senhor Vem queimar agora o meu coração Vem queimar agora, Senhor, o meu coração Queima, 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 Senhor Queima, 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 Senhor Derrama, derrama, derrama em mim o teu calor Mexe, mexe, mexe fundo aqui dentro de mim Senhor, já me sinto novo de novo Faz o vaso para ti Queima, 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 Senhor Derrama, derrama, derrama em mim o teu calor Mexe, mexe, mexe fundo aqui dentro de mim Senhor, já me sinto novo de novo Faz o vaso para ti Senhor, já me sinto novo de novo Faz o vaso para ti Faz o vaso para ti Provações Invadirão sua vida E por que Você pensa em desistir Siga em frente Firme nesta longa estrada Leva em fim esta jornada Estou pronto a te ajudar Não percebes Provo todos quanto amo Pois em mim não há engano Eu nasci pra te amar Minha cruz foi tão pesada Mas eu aguentei Só pra não te ver sofrer Quantas dores suporte A jornada era pesada A jornada era pesada Mas eu resisti Tudo só pensando em ti Filho, não te abandonei Você pensa que não vai ter alto preço Você pensa que não vai ter alto preço No final No final Te darei seu galardão O que fazes O que fazes Tudo está aqui comigo Trago tudo por escrito Pra no fim recompensar Pois aguente Firme nesta longa estrada Leve avante Leve avante a caminhada Pronto estou a te ajudar Minha cruz foi tão pesada Mas eu aguentei Só pra não te ver sofrer Quantas dores suporte Quantas dores suporte Quantas dores suporte A jornada era pesada Mas eu resisti Tudo só pensando em ti Filho, não te abandonei Filho, não te abandonei Minha cruz foi tão pesada Mas eu aguentei Só pra não te ver sofrer Só pra não te ver sofrer Quantas dores suporte Minha cruz foi tão pesada A jornada era pesada Mas eu resisti Tudo só pensando em ti Filho, não te abandonei Tudo só pensando em ti Filho, não te abandonei 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 Olha ele bem-vindo, vem pra te atrapalhar Cuidado com ele, cuidado com ele, não vai se entregar Olha ele bem-vindo, vem pra te atrapalhar Cuidado com ele, cuidado com ele, não vai se entregar Ele vem de mansinho, querendo irmão a tua fé roubar Quer roubar tua fé, quer roubar um galantão que Jesus quer te dar Quer roubar tua coroa, toda de ouro, foi comprada na cruz Cuidado com ele, quando ele chega, clama o sangue de Jesus Olha ele bem-vindo, vem pra te atrapalhar Cuidado com ele, cuidado com ele, não vai se entregar Olha ele bem-vindo, vem pra te atrapalhar Cuidado com ele, cuidado com ele, não vai se entregar Lá vem ele dizendo que você está perdendo muitas coisas do mundo Mas não se iluda não, Jesus tem muitas bênçãos pra dar pra você Quando ele chegar, quando ele chegar, clama o sangue de Jesus Quando ele chegar, fique já preparado, com a espada na mão É só desembanhá-la, cortá-la a cabeça e jogá-la no chão Olha ele bem-vindo, vem pra te atrapalhar Cuidado com ele, cuidado com ele, não vai se entregar Olha ele bem-vindo, vem pra te atrapalhar Cuidado com ele, cuidado com ele, não vai se entregar Abre o olho e mão, Jesus tem muitas bênçãos pra dar pra você Ele está do seu lado, não está dizendo que você vai vencer Passa com o Jacob, segura o anjo, ele está em sua frente Se o inimigo chegar, bate o pé, diga não, ele sai de sua furente Olha ele bem-vindo, vem pra te atrapalhar Cuidado com ele, cuidado com ele, não vai se entregar Olha ele bem-vindo, vem pra te atrapalhar Cuidado com ele, cuidado com ele, não vai se entregar Cuidado com ele, cuidado com ele, cuidado com ele, não vai se entregar Em Jesus encontrei salvação Mudou meu coração Minha vida te entreguei Minha vida te entreguei Transformou meu viver Percebi Percebi Te entreguei Te entreguei Ó Cristo Rei dos reis Hoje tu és o meu caminho Hoje tu és o meu caminho Minha vida Te entreguei Te entreguei Te entreguei Ó Cristo Rei dos reis Pois tu és o meu caminho Em Jesus Encontrei salvação Mudou meu coração Minha vida te entreguei Oh, transformou meu viver Percebi, senti, não sei viver Encontrei novo caminho Minha vida te entreguei Oh, Cristo, Rei dos Reis Pois tu és o meu caminho Minha vida te entreguei Oh, Cristo, Rei dos Reis Pois tu és o meu caminho Caminho Oh, aleluia Oh, morte te entreguei Filho, tenho contemplado o teu sofrimento Você diz, Jesus, eu não aguento de tanto sofrer Vejo as lágrimas banhar seu rosto e você vem chorando Mas estou atento aos teus pedidos, quero responder Mando o anjo recolher o pranto que caiu ao chão Eu estou ouvindo os teus pedidos, tua oração E depressa mando a resposta para a sua vida Não se esqueça que serei teu Deus e me terás saída Sou eu, sou eu, aquele que você procura Eu entreguei a minha vida por você na cruz Sou eu, sou eu, aquele que te amou primeiro Não temas porque tu és meu, meu nome é Jesus Sou eu, aquele que você procura Eu entreguei a minha vida por você na cruz Sou eu, sou eu, aquele que te amou primeiro Não temas porque tu és meu, meu nome é Jesus Sou eu, sou eu, sou eu, aquele que te amou primeiro Sou eu, sou eu, aquele que te amou primeiro Não temas porque tu és meu, meu nome é Jesus